Hello pessoas, tudo bom gente? Finalmente trouxe esse vídeo aqui novamente pro canal, faz muito, muito tempo que eu não gravo esse tipo de conteúdo E agora né, esse mês que eu resolvi gravar tanto conteúdo pra vocês, aumentar aí mais uma, mais um dia a quantidade de vídeos que normalmente eu posto E sim, vamos continuar né, esse é o último vídeo aqui do mês de agosto e eu resolvi gente, trazer um vídeo que eu gravava bem no início do canal E por algum motivo eu parei de gravar, trouxe aqui novamente os meus produtos favoritos Gente, vou explicar pra vocês aqui bem rapidinho porque que eu resolvi novamente gravar esse vídeo e porque eu escolhi esses produtos Basicamente gente, agora que eu tô gravando muito mais vlog do que antes que eu gravava, né, que antes na verdade eu nem gravava tanto vlog igual eu tô gravando agora Praticamente saem 6, 5 vlogs mensalmente, a Storm tá aqui me mordendo E aí gente, eu acabo usando muito produto e mostrando, compartilhando com vocês Cria uma conexão entre eu e vocês mostrando os produtos, então vocês venham usando o produto nos vlogs e depois vê os produtos, os meus produtos né, favoritos que eu considerei É aqui nesse tipo de vídeo, então essa é a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, tá A segunda coisa gente, é os produtos que eu tenho aqui, o porquê eu separei esses produtos Basicamente são produtos que eu usei assim, bastante vezes no mês Tem algumas peças aí da Sheik chegaram recentemente que eu amei de paixão, inclusive já tô usando aqui uma das minhas blusas favoritas Só que, como chegou recentemente, eu não usei o mês inteiro, sabe Eu usei aí 2, 3 dias só Então eu não coloquei nesse vídeo aqui justamente porque eu não usei uma quantidade excessiva né Uma quantidade ok pra entrar nesse tipo de conteúdo Mas mês que vem, no próximo mês, quando eu for gravar, se eu gostar bastante do produto né, eu coloco aqui nesse vídeo Então é isso gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês Vou começar mostrando pra vocês gente, o meu primeiro produto favorito desse mês Que é o mule, eu acho que assim, eu usei, esse mês teve 31 dias, eu usei 25 dias esse mule Do tanto que eu usei ele gente, eu ganhei de presente da minha mãe ou algo assim, eu fui lá e destroquei Então gente, eu usei muito esse mule, ele é muito prático, ali pro escritório eu coloco uma peça e ele já tá super ok também no look Claro que eu tenho outro preto que eu também usei ele muito gente Mas esse aqui foi o que eu mais usei, não sei se é porque ele é novo e etc Então o primeiro favorito é esse tá, ele é lindo, ele é da marca Via Uno Então ele tá até com cheiro de novo gente, por mais que eu usei ele bastante, ele tá com cheiro de novo ainda Então esse aqui foi o meu sabato favorito do mês O meu próximo favorito gente, é da categoria de roupas Que é essa camisa, oversize masculina Eu peguei do meu pai gente Ela é linda, surreal Tem um tecido muito gostoso, vou até colocar pra vocês verem Ela tem um tecido muito gostoso Ela é um pouco grande de mim, mas eu consigo fazer uns looks bem legais com ela Eu consigo usar como terceira peça e tudo mais VDL Camisaria Slim Fit Essa aqui é a marca tá Tem um número 3 aqui, mas não sei o que significa O tecido dela gente, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei Inclusive eu gostei mais dessa daqui do que aquela que eu comprei da Shein justamente pelo tecido E porque ela não é tão grande quanto aquela que eu comprei da Shein Então é um ponto bem considerável pra mim Eu usei essa camisa aqui pela primeira vez no início do mês E depois usei bastante ali pro escritório Que ela é meio fechadinha, né? Casual Então gostei bastante de usar ela E dá pra usar com calça, com short, com mule, com bota, com rasteirinha Enfim, dá pra fazer diversos looks com ela O meu próximo favorito, gente, é um animal, tá? Esse... Tô brincando, gente O Max Vance, ele fica com ciúmes A próxima categoria é séries, filmes, essas coisas E gente, eu assim, eu sou uma pessoa muito devagar pra assistir Ter paciência pra assistir essas coisas, sabe? É difícil eu parar e assistir sozinha Eu tenho que me interessar muito pelo filme, pela série, algo assim E, gente, eu vou recomendar pra vocês uma série que eu assisti Que eu acho que vocês já sabem, que foi Emile em Paris Na verdade, eu acho que eu terminei de assistir ela mês passado E eu amei, fiquei obcecada pelaquela série Eu, assim, é difícil eu parar pra assistir algo, sabe, gente? Eu sou muito acelerada, eu sinto que eu tô desperdiçando tempo Eu não consigo relaxar assistindo Ela foi uma série mais jovial Não é tão pesada, ela é levinha, sabe? Ela tem uma história legal por trás Tem um pouco de... tem romance, né? Nem um pouco, tem romance, sim Tem um pouco de comédia Tem looks, tem viagem Então, assim, é muito das coisas que eu gosto, sabe, gente? Eu gosto de Barbie, então com certeza eu ia gostar de Emile em Paris Eu não gosto de filmes e séries de tiro, dessas coisas, assim, sabe? Eu tenho medo de terror Então essa vai ser um tipo de... Enfim, série que não vai aparecer aqui A não ser que eu assista Comunísio e eu gosto muito Mas eu acho muito complicado isso Aquela série eu amei e recomendo pra vocês Ela é levinha, muito gostosa de assistir E foi através dela, gente Que me deu, assim, um insight De pesquisar looks Pesquisar estilos, essas coisas Enfim, gente, eu amei Então assistem lá se vocês quiserem A próxima categoria, gente É produtos pra cabelo Eu não sou o tipo de pessoa que investe em produtos muito caros Esse daqui, gente Assim, eu comecei a usar ele no final do ano passado E o meu cabelo viciou nesse produto, gente Ele é incrível Deixa o meu cabelo super macio Esse daqui é o super condicionador 1 minuto da Dove O cheiro desse produto é muito bom O efeito que ele tem no meu cabelo é muito bom também Então, por isso que ele entrou aqui nesse produto de favoritos Eu tenho outro ali da linha Match, da Oboticário Mas eu não senti tanta potência igual esse produto aqui teve Talvez eu tenha que usar mais tempo pra eu sentir Mas esse daqui, já nos primeiros usos Eu senti uma diferença muito grande no meu cabelo Na maciez Eu gosto quando meu cabelo fica macio Então eu intercalo um produtinho mais baratinho, né? Do que esse E uso esse condicionador pra deixar meu cabelo mais liso Então eu gostei bastante Inclusive estou pensando em comprar uma zampula Que eu gosto dessas zampulas pra deixar meu cabelo mais macio Principalmente as pontas que eu sempre dei pra vocês Que elas são bem secas Agora vamos para a categoria, gente De pé, essas coisas Voltando, gente Passou o caminhão aqui do lado Então eu separei aqui esse produto Desodorante, tá? Esse daqui é o Secret Ele chegou no Brasil Eu acho que esse ano Ou ano passado São anos do ano passado Ele é muito cheiroso, gente Eu ia colocar um outro produtinho no lugar dele Porque eu também gostei bastante do outro produto que eu comprei Só que vai ter os outros meses, né? Então eu posso colocar nos próximos E também, gente Porque eu deixei de usar o meu Darbissimo pra usar esse Claro que o Darbissimo ele compensa muito o custo-benefício Ele dura uma eternidade Ele é pequeno, ele é baratinho E você consegue colocar ele em outros frascos Que é ótimo pra viagem Mas assim, gente Isso daqui pra mim Ele levou vantagem pelo cheiro, sabe? Porque às vezes eu passo ele E não passo nenhum perfume nem nada E ele já me deixa bem cheirosa Eu chego perto das pessoas e pergunto Que cheiro é esse que tá no ar? E é esse meu desodorante aqui, gente Ele é em bastão Então tem a tampinha Tem aqui essa outra proteção Então, gente Tem aqui a proteção Aqui tem uns desenhos de algodão Mas não sei se tem algodão, gente Estalco de neném, sabe? Lembra mais isso? Ele é muito cheiroso E é só rodar aqui, gente Que você já... Ele já sai pra fora E ele é bem fácil a aplicação também É só você passar Perfeito Amei Ele ganhou meu coração pelo cheiro Pela praticidade Então, gostei bastante Ele é bonito Tem uma embalagem bonita É diferente, né? Eu nunca tinha visto uma embalagem assim Paguei em torno de uns 25 a 28 reais O próximo produto favorito É pro rosto, gente Que, olha assim Não ia ter como eu não colocar esse produto aqui Que é o meu protetor solar Do momento Ele tá sendo o meu favorito Ele tem uma textura assim Que eu acho que eu nunca vi Nenhum outro protetor... Nenhum outro protetor solar Com essa textura Ele é transparente Ele não tem cheiro Deixa uma textura aveludada na pele Gosto bastante dele Quando ele acabar 100% Eu vou colocar nos produtos acabados E vocês vão saber um pouquinho mais sobre ele, né? Agora, gente Vamos aqui para Mais um produto de pele Essas coisas Eu não... Gente, sério Eu não poderia te deixar De colocar nesse vídeo Esse produto aqui Vocês sabem que eu sou viciada Em produtos para hidratação labial Essas coisas Hidratação corporal Também eu não suporto Ficar com a pele seca Então eu tô sempre hidratando E o meu hidratante labial Favorito desse mês Foi esse daqui O da Nivea, tá? Esse daqui Ele é o original Care Hidratante labial Para dormir Ele é incrível Como ele é bem sequinho Assim, ele não enrosca no cabelo Principalmente quando eu vou dormir Eu gosto de hidratar Então esse aqui é o que eu passo Todos os dias à noite Eu tenho outros A Carmed Que assim, eu também gosto Eu amo bastante aqueles Mas esse daqui É o que eu mais usei Nesse mês inteiro Principalmente para dormir Próximo produto Para as unhas Gente, sério Eu não poderia deixar De colocar um produto Aqui para as unhas Porque eu tenho Uma grande quantidade De público aqui Que assiste fielmente Os meus produtos Vídeos de unhas Essas coisas E gostam de ver Esse daqui Foi escolhido desse mês É o Nude Da Colorama Que inclusive É esse que eu estou usando Lindo, lindo, lindo Gente Eu sou obcecada Por esse tipo De sacor De esmalte Então ele entrou Porque eu usei Ali umas duas, três vezes Só esse mês Agora gente Vamos para a maquiagem Que esse daqui Foi o meu favorito Desse mês Na verdade Maquiagem Eu fiquei muito na dúvida Porque eu tenho Algumas ali Que eu usei bastante também Só coloquei No favorito Porque as vezes Não passa nada De maquiagem Nem um produto No rosto Eu só passo iluminador E aí eu vou lá Passo um pontinho de luz Aqui no nariz Aqui em cima E no queixo Que é onde eu gosto Passar No arco do cupido Às vezes E pronto gente Já sai assim Então esse iluminador Eu usei bastante Esse mês Mas especificamente Essas duas cores aqui Tá Ao ar É o caramelo E a biscuit Essa paleta Que é da Ruby Rose Próxima categoria É de acessórios Esse colar aqui Eu comecei a usar Recentemente Mas assim Já estou amando Com certeza Eu vou colocar Nos meus favoritos Então Esse daqui É o primeiro colar Depois eu vou chegar Mais perto Para vocês verem Tem o colar Ele é lindo Ele tem Deixa eu mostrar de perto Porque eu falo Antes vocês vão entender Gente Olha o colar É assim Eu não sei se está focando Eu mexi aqui na câmera Mas eu acho que não adiantou Muita coisa Ele é muito lindo Tem esse cordão Mais grossinho Ele é folheado A ouro Tá Então Ele é um Um dourado Bem aberto Até diferente Aqui do meu anel Que também entrou Nos meus favoritos Foi esse colar E esse anel Incrível Lindo E aí Gente Olha que lindo Tanto de pedras Que ele tem E esse anel Aqui até combina Gente Olha Ele combina Com O colar Então Por isso Que esses dois Entrou Nos meus favoritos Que eu estou Obcecada Por esse Conjuntinho Aí De colar E anel Por fim Gente Tem aí Uma categoria Nova Que eu acho Que eu não tinha Colocado Nos outros vídeos Que são Acessórios Pra bolsas Coisas mais aleatórias Assim E esse mês Gente Eu não usei Tanta bolsa Então Eu não coloquei Nenhuma bolsa Nenhuma necessaire Nada desse tipo Coloquei especificamente Um acessório Que eu usei Muito Gente Que foi essa escova De cabelo Aqui Quando eu esquecia Gente De pegar A minha escova Original Mesma Que eu uso No dia a dia Essa aqui Tava no carro Tá na minha bolsa Necessaire Eu usava ela Que não é uma louca Na academia Eu levo ela E olha que nem foi Só eu que usei ela Minha irmã precisou Minha mãe precisou Então eu usei bastante Ela mesma Ela é bem compacta Então cabe em lugares Bem assim Você nem imagina Que cabe né Então Aqui Tem as cerdas Né E aqui Um espelho Super prático Pronto Gente Aí fecha Super compacta A minha bolsa De academia Super pequena Então ela cabe Perfeitamente Então Esse produtinho Aqui Entrou Dos meus Favoritos De acessórios Pra bolsa Enfim Esses utensílios Mais aleatórios Então foi isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar O retorno Dos favoritos Do mês Vou fazer isso Sempre na última semana Ou quando tiver Acabando o mesmo mês Porque aí eu consigo Mostrar pra vocês Fielmente Que eu usei No mês inteiro Que eu usei bastante E foi isso Então gente O vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Grande beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo